Olá, sejam todos muito bem-vindos ao Todo de Casa no Enem. Eu sou o professor Wellington Fraga e hoje a gente está aqui com mais uma live de língua portuguesa com o professor Abraão de Souza. Seja muito bem-vindo, professor. Muito obrigado. A gente também tem a participação da nossa intérprete, né, Cláudia, que está sempre aí com a gente. Muito obrigado, Cláudia, pela sua presença e estar trabalhando aí com a gente. Seja bem-vinda. E hoje a gente vai ter aí muita coisa importante, muita coisa interessante de língua portuguesa, né, esse componente tão importante, tão cobrado no Enem. E olha só, se você que se prepara estudando língua portuguesa, fique atento que não é só no Enem, em vestibulares, em concursos, ela é extremamente importante nessas áreas para você que pretende aí fazer um concurso, um vestibular. Então, fique de olho, não percam as dicas do professor Abraão, que eu tenho certeza que ele tem aí super dicas para a gente. E a gente já tem aqui algumas participações com a gente. Vamos ver aqui a Luzani. Muito obrigado, Luzani, pela sua presença, que está sempre aí com a gente, participando. A Marlene, Nascimento, muito obrigado, Marlene. Temos a Bela, né, Bela, muito obrigado, Bela, pela sua participação. E eu estou aguardando aí a participação do pessoal de Almas, que sempre participa. E por falar no pessoal de Almas, a gente tem um recado hoje bem interessante de um vídeo que mandaram para a gente. Vamos passar aqui o depoimento de um professor, para que a gente possa compreender a dimissão e a importância do todo de casa no Enem. Vamos lá. Bom dia, boa tarde ou boa noite, né, para qual período você está assistindo. Nós aqui do Colégio Estadual Doutorado, Neraújo Passini, gostaríamos de agradecer imensamente a equipe do todo no Enem, que tem dado um incentivo a mais para os alunos, através dos seus professores que são gabaritados, que têm uma ótima dinâmica, têm trazido assuntos atualizados e, de um modo geral, despertando interesse não somente dos alunos, mas também dos professores, porque nós temos acompanhado os nossos alunos e temos visto que eles têm comentado, né, nos nossos grupos, nas redes sociais, que têm aprendido bastante. E isso é muito bom. Com esse novo cenário, é uma ótima oportunidade, né, para eles e para nós também. Então, nós gostaríamos de agradecer imensamente e parabenizá-los por isso. É o nosso muito obrigado. Valeu, professor. A gente que agradece a sua participação e também vocês que querem participar e estarem aqui com a gente no Todo de Casa do Enem, pode gravar um vídeo, manda para a sua regional, que a regional envia aqui para a gente e a gente vai estar passando esses vídeos com depoimentos aqui, tá certo? Mas chega de conversa, que agora a gente vai de língua portuguesa. Professor, agora é com você. Olá, pessoal. Tudo bem? Meu nome é Abrão de Souza, como o Felipe Fraga já falou. E eu sou formado em letras com especialização em língua portuguesa e mais alguns cursinhos. Há anos eu trabalho com língua portuguesa, com leitura, com produção de texto, com literatura. E eu estou aqui da parceria do PADU, Programa de Acesso Democrático à Universidade, que é a parceria da Secretaria de Educação do Estado do Tocantins com a universidade e outros parceiros. E hoje nós estamos aqui para trabalhar as funções da linguagem. E para trabalhar essas funções da linguagem, é necessário que nós conheçamos o que circula muito na sociedade, que são os textos. E para falar de texto, a gente não pode deixar de dar os créditos. Estou falando muito rápido ou preciso acelerar menos um pouco, né? Está rápido, né? Perdão. Então, e texto. Para trabalhar com texto, é necessário a gente dar os créditos aos cientistas, ou seja, aqueles que já falaram alguma coisa sobre isso. Então, eu quero falar do Mikhail Bakhtin, que é um linguista. Ele trata de gênero textual. O que é que ele diz sobre gênero textual? Gênero textual são enunciados relativamente estáveis. Ou seja, isso pode mudar com o passar do tempo. Apesar de ter uns que são fixos. Por exemplo, um ofício. Um ofício é fixo, mas outros mudam. Por exemplo, telegrama não existe mais. Hoje existe o quê? O WhatsApp. Então, migrou de um para outro. Então, é interessante que nós observemos sempre essa questão, porque a língua é viva e ela vive em movimento. Para o assunto de hoje, que é funções da linguagem, eu busquei o teórico Roman Jakobson. Roman Jakobson. Ele é russo. Chama-se Jakobson, mas escreve-se Jakobson. Na teoria da comunicação, ele apontou seis funções da linguagem. E são essas que nós vamos trabalhar. Mas antes, como o assunto é voltado para as provas do Enem, eu busquei na matriz de habilidades do INEP a competência onde se encaixa esse conteúdo. Assim como também a habilidade. Então, vamos lá, Wellington. Vamos exibir o slide aí? Beleza. Então, está o conteúdo, que são as funções da linguagem. E vamos ao próximo, que é a competência. Próximo slide, o Wellington. Fraga. Te peguei no Fraga, Wellington. Próximo slide. Língua portuguesa, funções da linguagem. Tal. Cadê o outro? Meu nome é o Abrão de Souza, como já falei. Ah, está bacana. É isso mesmo. Então, pessoal. Competência 6, compreender e usar os sistemas simbólicos das diferentes linguagens como meios de organização cognitiva da realidade pela constituição de significados, expressão, comunicação e informação. Essa é a competência 6 da matriz. Dentro da competência 6, tem a habilidade 19. Ela é voltada para analisar a função da linguagem predominante nos textos em situações específicas de interlocução. De interlocução. Então, uma coisa muito interessante que eu achei aí, na competência 6, é dizer, é falar do sistema simbólico, porque o homem é um ser simbólico. E onde a gente está, a gente representa alguma coisa, a gente significa alguma coisa. E os textos são do mesmo jeito. Eles estão no lugar de alguma informação, de algum objeto, de algum procedimento. exemplo, as instituições são representadas por símbolos. Quer um exemplo claro? A Secretaria de Educação do Estado não vai à Brasília, por exemplo, mas a Secretária de Estado da Educação vai à Brasília representando essa instituição que é grande. E assim acontece com todas as outras áreas de conhecimento. Não é verdade? Bom, o Roman Jacobson, ele elaborou um esquema simples de comunicação. E no esquema simples de comunicação, a gente tem uns elementos bem iniciais. Vejamos no próximo slide quais são esses elementos. Vamos lá? Está aqui o meu nome novamente, habilidade e competência. Quando se vai comunicar, a gente precisa de um canal. Um canal. Sem esse canal, a comunicação não é transmitida. Não há o diálogo. Esse canal, se for em uma sala de aula, a gente pode dizer que são as ondas do ar. Quem é da área de física entende muito bem disso. Eu não sou, mas eu sei que vai pela vibração do ar, pelas ondas do ar. O canal, dentro de uma sala de aula, num diálogo ou em qualquer outro espaço. Esse canal que nós estamos usando agora é o YouTube. Esse é o canal. Para essa comunicação entre mim e vocês, que são os interlocutores, acontece por meio desse canal YouTube. Mas nós temos muitos canais, muitas formas de se comunicar com esses canais. Por exemplo, a carta é um canal. Um ofício é um canal. A televisão é um canal. A internet é um canal. Uma comunicação para acontecer, ela necessita de um canal. Mas esse canal, ele é utilizado por algumas pessoas. Vejamos. Olha só. Alguém tem que dizer alguma coisa. Esse discurso parte de alguém. E esse alguém, a gente chama de emissor. Ele é o principal. E esse emissor usa o canal. Que é isso que já foi comentado antes. Esse emissor usa o canal e visa atingir, alcançar um outro local. Que é o receptor. Ou o interlocutor. Para a gente refletir, é interessante que, às vezes, o emissor torna-se receptor, o receptor torna-se emissor. Porque, para que aconteça um diálogo, ele não pode ter só uma saída. Ele tem que ter um feedback. E é esse feedback, utilizando-se quem fala e quem ouve, ou seja, emissor e receptor, é que acontece o diálogo, a conversa. Então, a gente vai continuar aqui com as funções da linguagem agora. Olha, e eu convido os senhores a preencherem junto comigo. Vejam bem. O linguista escocês, o russo, o escocês, aliás, o russo, ele elaborou seis funções. Que são a metalinguagem, depois a gente vai preencher isso aí devagar, tá bom? A metalinguagem, a fática, a conativa ou apelativa, a função poética, a função referencial ou informativa, a função emotiva ou expressiva, que é a mesma coisa. Cada função dessa, cada função dessa é centrada em uma característica própria. Nessa característica própria, uma vai prevalecer. Por exemplo, quando a gente vai comunicar, que tem o emissor, tem o receptor, tem o canal, que nós já falamos, precisamos de um código. Esse código é aquilo que vai configurar o discurso, materializar o discurso. No caso nosso, nós estamos usando o código língua portuguesa. Esse é o nosso código. Mas nós temos o código língua francesa, língua espanhola, língua inglesa. Nós temos outros códigos também simbólicos, como o sinal de trânsito, quando ele fica vermelho, quando ele fica alaranjado, quando ele fica verde. Isso também a gente chama de código. Porque o código também ajuda a passar uma informação. Quando nós vamos passar essa informação, todo discurso ocorre tendo também um contexto. O contexto são os fatos que acontecem no dia a dia ou quando a mensagem foi veiculada. Então, o contexto também tem que estar ligado ao emissor, ao receptor, às pessoas envolvidas no diálogo. Porque se elas não estiverem dentro do contexto, a linguagem também não realiza a sua função, que é comunicar. Além disso, nós temos também a mensagem. Essa mensagem, ela está muito voltada para a criatividade, para os poemas em funções da linguagem. Quando a gente fala em mensagem, o primeiro exemplo que se dá é o poema. Isso não significa dizer que ela só ocorra dentro do gênero textual poema. Ela pode acontecer na propaganda, ela pode acontecer no conto, ela pode acontecer na crônica. Ela pode acontecer de diversas formas. Ela pode aparecer, né? Então, nós já vimos aqui o código, canal, contexto, mensagem, emissor, receptor. Esses seis pontos principais estão ligados com as funções. Mas, quando você lê o texto, você vai ver que esses pontos principais estão tendo um ponto de domínio, né? Por exemplo, o código. Está aí em vermelho. Código, e na frente tem metalinguagem. Porque a metalinguagem é uma das funções da linguagem que está centrada no código. O exemplo mais claro que se dá sobre isso é o dicionário, um vocabulário. Mas não é só nisso, não. Acontece em qualquer texto, desde que você explique uma coisa. Isso é a metalinguagem. Aqui, nessa aula, eu estou o tempo inteiro me referindo à metalinguagem. Porque é explicando o código o tempo inteiro. Certo, pessoal? Dá mais uma clicada. Vamos lá, próximo. Anfática. Gente, quando nós começamos a nossa conversa aqui, nós falamos assim. Oi, bom dia. Está me ouvindo? O que é isso? É porque a gente estava testando o canal. A conversa só acontece, o diálogo só se realiza quando o feedback acontece. Se eu pegar um telefone para ligar para alguém, na hora que a pessoa atende a chamada, o que ela tem que dizer? Alô. Se ela não disser alô, o diálogo não se realiza. Porque a função fática da linguagem, ela está centrada no teste do canal para estabelecer a conversa. Depois que testou, a conversa vai. Um bom exemplo foi o nosso início de aula aqui. Oi, bom dia, professora Cláudia, professor Fraga. Bom dia, está tudo bem? Então, vamos iniciar. Então, isso é um grande, um bom exemplo, muito claro do que é a função fática, viu? Então, como as questões do Enem são elaboradas não de forma a decorar, mas sim de raciocínio, é necessário que a pessoa aprenda, entenda, interprete. Dessa forma, ela aprende e não joga no bicho. Porque no Enem não tem questão de jogar no bicho. Tem a complexidade das questões, fácil, média, difícil. E o candidato ao Enem, ele não pode errar uma questão fácil e acertar uma questão difícil. Porque eles têm mecanismo que descobrem que o aluno acertou porque jogou. Porque não há como acertar uma questão de nível difícil, de alta complexidade, e errar uma questão de baixa complexidade, viu? E o próximo, vamos lá. Professor. O emissor. Está centrado, nos textos, quando a gente lê, no emotivo, emotiva ou expressiva. Então, é aquilo que a gente percebe na conjugação dos verbos, no aparecimento dos pronomes eu, nós, ou nas terminações do verbo. É centrada, a gente lê o texto e percebe que está tudo centrado em quem fala. Ele puxa a responsabilidade para si. Aí, é a função emotiva. Pode estar no poema? Pode. Pode estar na crônica? Pode. Pode estar em diversos gêneros textuais também. Certo? Próximo. Nós temos que efetivar o tempo porque ninguém aguenta, né? A gente ficar 40 minutos aqui numa live, né? Tem que ser muita coisa. Contexto. Referencial ou informativa? Essa aqui está o tempo todo circulando nas redes de comunicação. São os textos informativos. Ela também depende do contexto, que são os fatos narrados. Ela tem que ter a impessoalidade, principalmente. A gente fala de impessoalidade, mas eu quero que os senhores entendam. Essa impessoalidade não é tão perfeita assim, não. Mas os textos da função referencial, nesse contexto, a gente usa muito os verbos na terceira pessoa. A gente fica como um observador das ações. Isso é muito claro na função de jornalista. O jornalista não se posiciona em primeira pessoa para passar a informação. É sempre o evento, o local, os personagens. Nunca é o próprio jornalista que fala o assunto, se responsabilizando pelas informações. Ele tem a função de repassar. E isso é claro na função referencial, que é também chamada de função informativa. Próxima. A poética, né? Mensagem, como já disse aqui, a mensagem. Essa aqui é muito ligada na questão da criatividade. Quando se fala na mensagem, o que vem logo à cabeça, como o primeiro exemplo, são os textos poéticos. Como parece que a gente me referia anteriormente, quando eu falei, desculpa aí, porque eu li aqui um comentário aí. Quando eu falei anteriormente, a função poética, ela não precisa acontecer necessariamente só nos textos poéticos, nos poemas. Ela pode acontecer na propaganda, ela pode acontecer nos contos, ela pode acontecer até numa reportagem, porque ela depende muito da criatividade. Então, é a mensagem. E nós temos essa outra função aí, que é centrada no ressator. Essa aqui, a gente percebe muito ela no comércio, em época de feriados, como o Dia das Mães, Natal, final de ano. É porque ela está centrada em convencer alguém a fazer alguma coisa. Quando você vai às lojas, você vê as propagandas 50% off, ou 50% abaixo do preço, leve. Então, ela é centrada na segunda pessoa, no tu. Ela quer influenciar alguém a mudar de opinião e levar o produto. Então, quando a gente fala nessa função, a gente fala de segunda pessoa, de convencer alguém. Bom, até agora nós vimos as seis funções, e nós vimos as principais características dessas funções. Isso ali vai trabalhar um período inteiro de quatro horas, e acho que nem se esgotava ainda. Aqui foi muito resumido, mas eu espero que vocês tenham entendido muito. É, só dando uma frisada mais uma vez. Quantas funções são? Seis, não é isso, gente? Quais são essas funções? Metalinguística, que é a metalinguagem, que é explicando a própria linguagem. Nós temos a Fática, que é testando o canal. Nós temos a Conativa, ou Apelativa, que é para convencer alguém a comprar, que está muito nas propagandas. Nós temos a Poética, ou a Criativa, que é a principal, ela está principalmente nos poemas, nas poesias. Nós temos a função Referencial, que ela está no nosso cotidiano, nos jornais, principalmente. E nós temos a Emotiva, que é no Emissor. Então, cada função com sua característica principal. Agora você vai me perguntar, mas, professor, mas uma não se mistura com a outra? Lógico, não tem um texto puro. Todos, em quase todos os textos, aparecem características de quase todas essas funções. Ocorre que uma prevalece. E essa que prevalece é a que a gente considera que o texto está naquela função. Agora, eu peguei um... Uma questão do Enem, de 2013. 2013 é da prova azul. É a questão do número 104. Vejam bem. Espero que vocês não tenham esquecido do que foi falado, né? Sobre as funções e as suas características. O texto está aqui. Vamos lá. Lusofonia é o título. Aí tem aqui um verdete. Rapariga. Substantivo feminino de rapaz. Mulher nova. Moça. Menina. Brasil. No Brasil chama de meretriz. Aí vem o texto. Outro texto. Escrevo um poema sobre a rapariga Que está sentada no café Em frente da chávena de café Enquanto alisa os cabelos com a mão Mas não posso escrever este poema Sobre essa rapariga Porque no Brasil A palavra rapariga Não quer dizer o que ela diz Em Portugal Então terei de escrever A mulher nova do café A jovem do café A menina do café Para que a reputação da pobre rapariga Realiza os cabelos com a mão Num café de Lisboa Não fique estragada para sempre Quando este poema atravessar o Atlântico Para desembarcar no Rio de Janeiro Isso tudo sem pensar em África Porque aí lá terei de escrever Sobre a moça do café Para evitar o tom demasiado Continental da rapariga Que é uma palavra que já me está A pôr com dores de cabeça Até porque no fundo A única coisa que eu queria era Escrever um poema sobre a rapariga do café A solução, então É mudar de café E limitar-me a escrever um poema Sobre aquele café Onde nenhuma rapariga Se pode sentar à mesa Porque só servem café ao balcão Tá aí N. Júdice é matéria do poema Tá a fonte aí do Enem E agora nós vamos responder A primeira coisa que a gente faz Para responder uma questão do Enem É observar a fonte Observar o título Observar o gênero textual Como que ele se organiza Isso vai facilitar muito Vejam bem Essa primeira parte aí Rapariga Isso tá explicando alguma coisa? Tá dizendo o que é rapariga? E depois, no transcorrer do texto Continua dizendo alguma coisa Sobre alguma coisa Sobre alguma coisa Sobre alguma coisa Continua? Bacana Vamos responder então a questão? Hum, beleza O texto Veja bem o enunciado, gente O tanto que é chique Eu achei isso muito redondo Bonito, bonito, bonito Ó O texto traz em relevo As funções metalinguística e poética Fez uma afirmação Seu caráter metalinguístico Justifica-se pela Metalinguística Já falei pra vocês o que era isso Metalinguística Em cima do código Letra A A discussão da dificuldade De se fazer parte inovadora Do mundo contemporâneo Isso aqui é outra história Não tá dizendo Condizendo com o enunciado Vejam bem que o enunciado Tá pedindo Se é metalinguística ou poética Ele não Não falou dessa outra informação aí Então a letra A A gente já pode descartar Não é isso? Parararam A letra B Seu caráter metalinguístico Refere-se pela Tá dizendo que é metalinguístico Seu caráter metalinguístico Refere-se Se justifica pela Defesa do movimento artístico Da pós-modernidade Típica do século XXI A discussão metalinguística Seu caráter metalinguístico Justifica-se pela Defesa do movimento artístico Da pós-modernidade Será que é isso? Ficou bem parecido Não ficou? Mas vamos analisar a outra Porque vai que a outra Se encaixa melhor A letra C Vamos lá na letra C A metalinguística se justifica Pela abordagem de temas Do cotidiano Em que a arte Se volta para assuntos Rotineiros Vocês estão vendo Que o texto As questões São muito plausíveis Eles não estão falando Nenhuma mentira Tudo isso serve como resposta Por isso que o candidato Erra Se ele não olhar No enunciado Direitinho A função metalinguística Se justifica Pela tematização Do fazer artístico Pela discussão Do ato de construção Da própria obra Isso aí já está Bem parecido Não está, gente? Olha aqui Tematização do fazer linguístico Pela discussão Do ato de construção Da própria obra Então, quem prestou Atenção na aula Não tem como pular Essa questão E dizer que ela está Errada, não Porque ela atende Ao enunciado E ela diz que fala Da própria obra E se nós olharmos O texto A gente vê Que logo no início Do texto Tem um verbete E o que é isso? Metalinguagem Então não tem como Deixar de ser A letra D É a letra D Mas vamos para A letra E Só para a gente terminar Porque no Enem A gente tem que A gente tem que Ler todas Todas as questões Para não errar A questão metalinguística Se justifica Pela valorização Do efeito De estranhamento Causado no público O que faz a obra Ser reconhecida Lógico que houve Um estranhamento Causado no público Mas isso não é A questão da metalinguística Aí no texto Em questão O comando Não pede isso Então a gente chama Essas questões Parecidas Com resposta Que o pessoal Chama de pegadinha Não é pegadinha No Enem Não tem pegadinha No Enem Tem que saber O conteúdo Porque todas Estas opções De respostas Elas Têm Plaus E visibilidade Elas são Coerentes Elas estão Corretas Ocorre que Elas não Tem uma única Que atende Ao enunciado Como resposta Correto? E vamos A última questão Que o tempo Que o tempo Voa, né gente? Viram que é a letra D, né? A letra D Bacana Desabafo Próximo texto Fraga Te peguei no Fraga Cadê você? Faltou um slide O texto é desabafo Questão 127 Vai Vai Acabou, Felipe? É o Wellington Professor Wellington E aí, professor Abraão Oi Tudo bem? Tudo Vamos lá Tem algumas perguntas aqui Faltam Oi? Tem algumas perguntas aqui Para o senhor Vamos lá Tudo bem? Vamos lá Vamos lá Foi postando aí no chat A gente foi Primeira pergunta aqui Quais são as figuras De linguagem Que são mais Cobradas No Enem? Figuras de linguagem Falando em figura de linguagem Eu quero alertar Ao senhor candidato Para não confundir Conativa C-O-N-A-T-I-V-A Conativa Que é uma função da linguagem Com Conotativa Que é uma figura de linguagem Cuidado com isso aí Eu já vi muita gente errando Conativa Que é a função da linguagem Centrada Na segunda pessoa Para convencer Principalmente com propagandas E a conotativa É uma figura de linguagem Que bota A palavra Que coloca a palavra No sentido É conotativo mesmo Que é o sentido Que não é próprio O contrário de denotativo Em relação à pergunta As questões que Geralmente Caem Com muita frequência Que esse é um conteúdo Que já Não é mais das funções Mas Uma coisa puxa a outra A comparação Cai A metáfora Cai bastante A diferença da comparação Para a metáfora É só o uso De algumas expressões Como Parece Como Maria inteligente Como Um elefante 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 tem a cabeça Grande Inteligente Ou Maria É um elefante Para dizer que ela É muito grande Então Metáfora Vai direto Comparação Usam Umas palavrinhas Mas o que mais cai Geralmente É metáfora É comparação Mas não deixe de estudar não Elas são muitas E não são difíceis As figuras de linguagem Não são difíceis As funções são só seis Mas as figuras são bastante Ótimo Professor Temos mais perguntas aqui Professor Aham Olha só Quais estratégias Para o estudo Das figuras de linguagem Vocês sugerem Estudar por meio De mapas mentais É uma boa dica Excelente Dica Estudar por meio De mapas mentais Porque você Esquematiza Coloca na parede do quarto Próximo à cama Ou no lugar onde você escolhe Para estudar Essa é Muito interessante O que eu digo Como estratégia mesmo É leitura Leitura Leiam muitos textos Tentem descobrir O significado Das palavras do texto O Enem não trabalha Com muita questão De Conceituação não O Enem trabalha Com questão De entendimento De interpretação O Enem talvez Não traga Digamos Silepse Que é uma figura De linguagem Que Que joga uma coisa Digamos Para o plural Que ela Só é plural No pensamento Por exemplo O povo Bateram palmas É uma figura De linguagem Silepse De número Só porque O povo Da ideia De coletividade Isso não significa Que vai dizer Que o povo Bateram palmas Para a gramática Normativa Ela diz Que o povo Bateu palmas Então é por isso Que o recomendado É leitura 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 E a partir da leitura Mesmo que você Não conheça A palavra O contexto Vai te dar O significado Das palavras Geralmente E no exame Do ensino médio No Enem As respostas Geralmente Elas estão Nas próprias Nos próprios textos Nas próprias Perguntas As respostas Estão ali É só ler Com calma Que vai conseguir É muito de raciocínio É isso Ótimo Professor A gente tem mais Perguntas aqui Mas primeiro Eu gostaria Aqui de De falar De algumas pessoas Que estão acompanhando A gente Tá certo Que sempre acompanham Principalmente O pessoal lá De Dianópolis Está aqui com a gente Vamos ver quem está aqui Com a gente Terra fria A gente tem aí O Pedro Henrique Bom dia Bom dia Pedro Henrique Maria Júlia Do Colégio Estadual Doutor Aber Araújo Passando lá De almas Tocantins Professor Ótimo Que ótimo Ah Já que esse pessoal Está assistindo aí Vamos pedir Para que eles Atolhem o dedo Nesse like aí Que eles compartilhem Esse vídeo E que também Que eles sugiram E que eles sugiram Conteúdos Para as próximas aulas A gente está aberto a isso O que eles gostariam De estudar mais Gostariam de conhecer mais Sobre verbo Como que isso cai no Enem Conjunções Proposições Como é que isso cai no Enem Porque quando eu estudei Isso era muito fácil Gente Era uma questão Conceitual O tempo inteiro Então eu sabia Daquele modo subjuntivo Indicativo Imperativo Formas nominais Infinitivo Eu sabia isso tudo Sabia não Ainda sei Só que isso Ajuda muito Pouco Em provas E concursos Mas é bom Saber conceito Não estou desprezando O conceito não Isso aí Professor Tem mais pessoas Que com a gente Temos Aqui temos A Benaia Ferreira Ela é lá Do estadual Joaquim Francisco de Azevedo Taipas Tocantins Muito obrigado Benaia Que bom Que massa Que está com a gente A Naira Bom dia Naira Luzani Que a gente já deu Bom dia pra ela O pessoal lá de Colégio Agropecuário De Almas Já fui Almas já fui Quem nasce em Almas É almas Isso Temos aí O Valfredo Muito obrigado Valfredo Pela sua participação Por estar aí Pra gente Nosso colega Acredito que sim Temos aí A Escola Cooperativa Chapadão Lá de Dianópolis Muito obrigado Olha só Agora o próximo Pra você Professor O próximo recado É da Marli De Souza Deve ser parente sua Ah Olha só Professora Marli Já trabalhamos Numa escola Olha só O recado Muito obrigado Eu tinha Prazer A Isso Massageia o ego Da pessoa Né Isso é bom De Marli Professor Então É muito bom Ouvir essas questões De pessoas que Que conhecem Do assunto A professora Marli Ela foi coordenadora De uma escola Onde eu fui diretor E a gente Se dava muito bem Né Ótimo Temos aí também A Cleide Mar Lá do Colégio Estadual Doutor Abner Araújo Passini O Silvânia O professor Marcelo Reis Também lá De Almas Almas Tá vendo aí Tá em peso com a gente Muito bom Almas Ótima contextualização Com a BNCC Puxa Bacana José Valdo Beco Nascimento Adorado Aqui também O Elton Doutor Araújo Passini Almas Tocantins Beleza Bom dia Todos e todas Denise Lá de Escola Cooperativa Chapadão Quem mais Tá aqui com a gente Professora Shirley Também Sempre acompanhando Dando a força Pra gente A professora Marlene Também O Átila Marlene A gente tá aqui Maria Vitória Muito bem Maria Vitória Obrigado Por estar aí com a gente A Mayara Professora Regiane Também Muito obrigado Professora Regiane Lá de Porto Nacional Que ótimo Professor Sócias Nosso amigo E colega Aqui A Rosana Lá também Lá do Doutor Abinara Aújo A Weila A Aldice Lenin Professora Jonaira O que mais Muita gente Que é acompanhando As lives Isso é muito bom Muito bom A Álva Magalhães Lá do Colégio Estadual Antônio Carlos De França De Dianópolis Marisa Botelho Muito obrigado Marisa Vera Lúcia A Cláudia Acompanhando aí a gente A Marlene Muita gente Vamos ver aqui Olha só Quem tá acompanhando Professor Lieta Primo Nosso parceiro aqui Doutor de casa No E-MEM Que ótimo Mandando colar em você Professor Muito obrigado Ah É Wellington Uma coisa muito Robert Lann Sim professor Muito bom Pra esclarecer É que As pessoas Pra passar Elas Precisam Estudar Mas que a gente Pode ter um objetivo De não ser Só 70% Porque 70% É muito pouco Vamos ser 100% Ou 110% Vamos ser super humanos Porque o que é bom O que é ruim Tá dentro da gente Se a gente tem Essa possibilidade De usar o que é bom O que é ruim E isso está na gente Por que a gente Não vai usar O melhor que a gente tem E a gente passa Porque a gente estuda Não é porque Estudar pra passar Ou estudar pra passar Num concurso Ou estudar pra passar No ENEM Passar no ENEM É uma farsa Porque no ENEM Não se passa No ENEM Se consegue uma nota Se passa lá Na universidade Então se Nunca ouvi falar Que o ENEM reprova Ou aprova A gente consegue Uma nota no ENEM E essa nota É colocada Nas seleções Que no caso das públicas Coloca pelo SISU Isso E também as universidades As instituições privadas As particulares Também usam Esse processo Mas o que eu digo É que quem estuda Consegue êxito Agora se ficar Com o corpo mole Não consegue não É isso É isso aí professor Também a gente tem Participação aqui Da Tamires Da Joyce Da Chara Caroline Da Marisette Da Sandra Lima Da Michelle Cristina Tomaz O que mais O que mais Com a gente Aldaleia José Valdo A gente já falou A Cris Aguiar Ana Paula Ana Paula Vou até colocar aqui O recadinho Para você Muito obrigado Professor Ana Paula Você também é o máximo É o máximo Temos também Temos também Temos também A Liana Silva A Kelly Vitória Lá de Almas Também Nosso pessoal De Almas É muito bom Participar aqui Com vocês É a presença De vocês Sempre E aí a gente Vai encerrar Professor Suas considerações Finais Por favor Ah tá Ó pessoal Foi muito bom Estar com vocês Mas eu quero Deixar mais Um recadinho No início Da aula Eu falei De onde os conteúdos Tinham saído Por que a gente Fala isso? Apesar de os senhores Estarem na educação básica É A gente Deve evitar o plágio Quando eu falei Em funções da linguagem Eu falei Quem foi o autor Que era o Roman Jacobson E as questões Que eu tirei também Para colocar aqui Eu falei De onde que foi Do Enem E nos slides Tem o site O endereço do site Eu já fui Elaborador de questões Para o Para o Enem E sei muito bem Como que isso funciona Então Vocês estão prestes A ingressar No ensino superior E lá no ensino superior Se você colocar Uma informação De outra pessoa E você não disser De onde que tirou Essa informação Você vai ser bombardeado Então vamos acostumando Logo Desde a educação básica Informando as fontes E dando os créditos A quem precisa Coloquem sugestões De conteúdo Para as próximas E a gente vai preparar Da melhor maneira possível Que a gente poder fazer Viu? Muito obrigado Um bom dia a todos Obrigado professor O professor Wellington Obrigado aos tradutores Aí também Que cumpriram o seu papel Estamos juntos Valeu professor Muito obrigado mesmo Pela sua participação E dar um tchau Aqui para a Shara Caroline Para a Marisette Professora Nádia Caroline Participando aí com a gente Também muito obrigado a gente Muito obrigado a professora Nádia O Natan Também está com a gente Professor Eduardo também O Marisette Professor Elisiane de Paula Também professor de português Aqui do Tô de Casa no Enem O Aldeon O Gabriel Então muita gente participando com a gente É muito bom ter a presença de vocês aqui Lembrando Toda sexta-feira Às 10 horas A gente tem a live Do Tô de Casa no Enem Muito obrigado Para a Micaele Que esteve aí com a gente Fazendo a tradução E também para a professora Cláudia Também que esteve fazendo a tradução Gente, muito obrigado E até a próxima live